Oi gente, tudo certinho? Graças a Deus! Seja bem-vindos a mais uma novidade aqui do nosso canal Silvas Tutores e hoje eu quero trazer um tutorial incrível para você, como personalizar o seu WhatsApp, isso mesmo o teclado do seu WhatsApp, se você quer deixar o seu teclado dessa maneira aqui ó, com a fotinha atrás com borda nas letras, fica ligado nessa rapidinha que eu vou te ensinar agora, mas antes deixa eu te pedir aquela ajuda, você que não é inscrito aqui no nosso canal, por gentileza se inscreve, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades e dicas que a gente traz para vocês, beleza, mas sem demora se é uma rapidinha, vamos adiantar os passos, vou ensinar você a personalizar agora, olha só, você vai abrir aí um bate-papo qualquer e nesse momento você vai clicar como se fosse digitar para alguém, então você vai vir aqui nessas três barrinhas ó, três pontinhos aqui no cantinho direito, vai clicar, em seguida vai aí em tema Bom gente, olha só, aqui vai ter alguns padrões já pronto, pré-definido, mas você vai clicar em mais aqui, tá certo? onde vai abrir todas as suas fotos e imagens que você tem salva no seu celular em seguida você vai procurar um aqui, olha só, a gente vai selecionar este daqui agora você pode definir com os dedos diminuindo ou aumentando, eu vou diminuir, vou selecionar, centralizar certinho vou clicar em próximo, vou clicar em próximo, em seguida você vai aumentar o brilho, se você quer um brilho mais intenso menos intenso, então como eu gosto de bastante brilho, eu vou aumentar aqui e vou clicar em concluído em seguida você vai colocar bordas ou não no teclado, olha só, vamos deixar sem borda né? para a foto ficar mais chamativa, e agora eu vou clicar em usar pronto gente, aí está, muito simples e fácil fica ligado, se inscreve no canal, para ter mais novidade aqui do nosso canal um forte abraço, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, e valeu!